Lembrança de morrer, álvores e azevedo. Eu deixo a vida, como deixo o tédio do remédio, o poento caminheiro. Como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Como um desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia. Só levo uma saudade. É desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Só levo uma saudade. É dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas. De ti, ó minha mãe pobre e coitada, que por minha tristeza te definhas. Descanse meu leito solitário na floresta dos homens esquecida à sombra de uma cruz. E escrevam nela, foi poeta, sonhou e amou na vida. Álvares e azevedo. Romântico. Com esse poema eu estou iniciando a aula número 22. Romantismo, Álvares e azevedo e Junqueira Freire. Na aula anterior, na aula 21, já falamos sobre as características do romantismo. Primeiro, o lirismo, o sentimentalismo, a reação contra os valores clássicos, pelo menos tecnicamente. A preferência pelo verso com pouca rima ou sem rima, para ir contra a técnica do soneto clássico. É a criatividade, é a Revolução Francesa que tenta derrubar a hierarquia e de encontro ao povo. Então, se antes da Revolução Francesa a poesia era feita por uma elite social, agora ela caminha para o entendimento do povo. Esse é o romantismo. O transplante integral do ego, do eu. O eu está na poesia. É um narcisista romântico. Olha no espelho e descreve ele mesmo. A sua vida, sua mãe, sua irmã. Seus problemas particulares, íntimos. Ele revela. Não é meramente uma circunstância literária. É um programa de vida. Quando ele fala da morte, não é meramente uma ilusão. Não é meramente uma ficção. É o retrato de sua vida. Esse é o romântico. Essa poesia que nós ouvimos agora é de Álvares de Azevedo. Por ser uma poesia romântica, o entendimento é fácil. Eu declamei um texto para vocês. E, em breve, faremos uma pequena interpretação, embora quase que desnecessária, porque o entendimento é de imediato. Álvares de Azevedo nasceu em São Paulo em 12 de setembro de 1831 e faleceu em São Paulo em 25 de abril de 1852. Então viveu 21 anos incompletos, porque faria aniversário em setembro e morreu em abril. Incompletos. De criança, de 5 anos de idade, o pai se muda para o Rio de Janeiro, onde ele faz o seu curso fundamental. O ensino fundamental. O ensino médio que nós falamos hoje. Aliás, alguns biógrafos dizem que era um excelente aluno, tanto no ginásio, tanto no grupo escolar da época, quanto no ginásio. Na época, não havia o ensino médio. O estudante poderia, depois do ginásio, de 4 anos de ginásio, ingressar na faculdade. Assim fez. Moço ainda, aos 14 anos de idade, vem para São Paulo e ingressa na faculdade de Direito com essa idade. Moço ainda, 14, 15 anos de idade. Para fazer Direito, cursar Direito na faculdade de São Francisco, a USP. Hoje, USP. Cursa Direito e ingressa numa sociedade chamada Epicureia, que tem a vontade de criar no Brasil a filosofia de Byron, ou a modalidade de vida de Byron. Boêmio, epicurista, aproveitar a vida o máximo possível, viver a noite, se entregar à boemia, sempre regada, sempre acompanhado pelo álcool. Essa sociedade epicurista, ou epicureia, da São Francisco, era composta para os alunos da mesma instituição. O jornal, a Gazeta, do dia 25 de abril de 1952, por conseguinte 100 anos depois que morreu Álvares Azevedo, reproduz uma história que aconteceu no passado, em São Paulo, com a faculdade epicureia. Os alunos da São Francisco, que faziam parte da sociedade epicureia, fazem uma visita, bêbados, ao cemitério da Consolação. Desenterram cadáveres, fazem orgias. Havia morrido uma menina chamada Judite, filha de um hoteleiro judeu, ali no pátio do colégio. A Judite era a namorada de um dos estudantes. O estudante estava na orgia do cemitério da Consolação, mas não sabia que a namorada havia morrido, porque estava viajando. Desenterra o cadáver, leva no colo, beija e devolve a tumba. Vão à cidade, ao centro da cidade, e na loja americana, arrombam a loja, roubam algumas mercadorias, inclusive um caixão de defunto, vão a uma casa de prostituição, tomam uma menina, moça ainda, criança, 18 anos de idade, chamada Eufrásia, colocam no caixão e fazem uma procissão até o cemitério da Consolação, cantando o hino estudantil para coroar a rainha da morte. Quando chega ao cemitério, pretendendo que a brincadeira havia chegado a seu fim, abre o caixão para libertar a moça, e ela, de pavor, está morta. Houve um inquérito policial, imediatamente arquivado, segundo o delegado, por falta de provas. Eu sou o professor Jorge Miguel, procurador-chefe da Procuradoria Jurídica do Departamento Aeroviários da São Paulo, estou desenvolvendo alguns cursos de língua portuguesa, estou solicitando para vocês que se inscrevam no meu canal no YouTube, para serem avisados das novas aulas que semanalmente eu lanço no YouTube. Já fizemos 10 vídeos sobre os Zuzíadas, e estamos agora fazendo mais uns 20 sobre o estilo de época na literatura. Falamos sobre o trovadorismo, falamos sobre o Renascimento, o barroco, o arcadismo, o romantismo, e agora, no romantismo, Álvares e Azevedo e Junqueira Freire. Vamos colocar no vídeo a poesia que eu declamei. Embora fácil, mas permita que eu possa dar algumas explicações. Observe. Eu deixo a vida como deixa o tédio do deserto poento caminheiro. Agora estou escrevendo no vídeo, se você me acompanhe. Que imagem que ele faz aqui nesses dois primeiros versos? Eu deixo a vida como deixa o tédio do deserto poento caminheiro. De que maneira um caminheiro, um caminhante, empoeirado, solitário no deserto, deixa o deserto com prazer ou sem prazer? Contente ou descontente? Contente. Então ele deixa a vida com o mesmo prazer que um caminheiro, que um caminhante no deserto, deixa a solidão do deserto. Já que está empoeirado e solitário. Como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Diga-me lá. Você está dormindo e um pesadelo tenebroso te perturba. Você acorda com prazer ou desprazer? Contente ou descontente? Sem dúvida, contente. Então, como alguém dormindo, acometido de um pesadelo, acorda, assim também eu deixo a vida. Então, a vida é o pesadelo e a morte é a liberdade. Como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Como o desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia. Diga-me lá. Como eu deixo o desterro de minha alma errante. A alma está desterrada, está exilada, está afastada num local em que o fogo incessante consome essa alma. Com que prazer ou com que desprazer você abandona esse desterro? Com prazer. Assim eu deixo a vida. Só levo uma saudade. É desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Observa que é a amorosa ilusão que embelecia esses tempos. Já que o verbo está no singular. Se eu colocasse o verbo no plural, seria o contrário. É desses tempos que a amorosa ilusão embeleciam. Nesse caso, os tempos é que embeleciam a amorosa ilusão. Só levo uma saudade. É dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas de ti, a minha mãe pobre e coitada que por minha tristeza te definhas. Eu já disse que o romântico exalta a mulher. A mulher mãe, a mulher irmã, a mulher namorada é a mãe. Principalmente o foco principal dos românticos. Já disse para vocês a aula passada e não há problema em repetir. Vitor Hugo, o homem é mais elevado das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono e para a mulher um altar. O trono exalta e o altar santifica. O homem é um pássaro que voa, a mulher um roxinol que canta. Voar é conquistar o espaço e cantar é conquistar as almas. O homem é um templo, a mulher um sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário nos ajoelhamos. Enfim, quando o homem estiver no fim do mundo, a mulher estará no começo do céu. Vale a pena a repetição do poema célebre de Vitor Hugo. Então, a saudade da mãe de Timial e finalmente ele conclui Descanse o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida, na floresta esquecida dos homens. Onde que é a floresta esquecida dos homens? É o cemitério. Como se chama essa figura de linguagem que eu uso várias palavras em substituição a uma só? Eu poderia ter usado só uma palavra. Descanse o meu leito no cemitério. E, no entanto, descanse o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida. Na floresta esquecida dos homens. À sombra de uma cruz. Isso chama-se perífrase. E escrevam nela Foi poeta, sonhou e amou na vida. Pálida a luz da lâmpada sombria sobre o leito de flores reclinada como a lua por noite embalsamada entre as nuvens do amor ela dormia. Era virgem do mar na escuma fria pela maré das águas embalada. Era um anjo entre as nuvens da alvorada que em sonhos se banhava e se esquecia. Era mais bela. o seio palpitando negros olhos as pálpebras abrindo formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim meu anjo lindo por ti as noites eu velei chorando por ti os sonhos morrerei sorrindo. Faça o entendimento desse soneto fácil como a lua por noite embalsamada a lua perfumada. Essa imagem também era um anjo entre as nuvens da alvorada que em sonhos se banhava e se esquecia. Se esquecia porque está à vontade se esquecia de si totalmente solta à vontade. As pálpebras abrindo os negros olhos formam as nuas no leito resvalando ou seja escorregando solta à vontade se mexendo prazerosamente. Não te rias de mim meu anjo lindo e vem aí a chave do poema por ti as noites eu verei chorando por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Mais um soneto de Álvares dizia Zevedra já da morte o palô me cobre o rosto nos lábios meu alento desfalece surda agonia o coração fenece e devora meu ser mortal desgosto do leito embalde no macio encosto tento o sono reter já esmorece o corpo exausto que o repouso esquece eis o estado em que a mágoa me tem posto o adeus o teu adeus minha saudade faze que insano do viver me prive e tem os olhos meus na escuridade dá-me esperança com que o ser mantive volve ao amante os olhos por piedade olhos por quem viveu quem já não vive faça o entendimento e a beleza do soneto romântico o eu a fuga para a morte o desespero o lirismo o sentimentalismo a mulher o transplante integral do ego no texto o Álvares de Azevedo voltou do Rio de Janeiro sozinho para fazer a faculdade de direito onde se matriculou com 14 anos de idade e morou sozinho sem a família numa pensão chamada Chacra dos Ingreses ali na Rua da Glória em São Paulo a Rua da Glória em São Paulo atrás do Fórum João Mendes Júnior havia várias pensões estudantis não só na Rua da Glória como na própria Praça João Mendes ele morreu como eu disse 25 de abril de 1852 mas no quarto dele foi encontrado uns dizeres na parede segundo dizem as crônicas da época cada ano morria um aluno da faculdade e o aluno era do quinto ano do último ano ele estava no quarto ano passando para o quinto e estava escrito na parede o seguinte 1950 a morte de Feliciano Coelho Duarte 1851 a morte de João Batista da Silva Pereira os colegas dele 1852 em branco não estava escrito nada era o ano que ele ia morrer ele caiu de um cavalo teve quebrou os quadris foi operado mas a tuberculose chegou primeiro e o matou quer dizer talvez a operação a cirurgia provocou a vinda da doença o 1852 estava em branco com medo de morrer em 52 ele queria fazer o quinto ano em Recife não deu tempo e ele escreve o seu poema quase dizendo isso se eu morresse amanhã viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã quantas glórias prescintem meu futuro que a aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã que sol que céu azul que doce na alva cor da natureza mais louçã não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória o dolorido afã a dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã ficou em branco o espaço de 1852 pode agora ser preenchido por Álvares de Azevedo embora Álvares de Azevedo diga que a mãe está definhando ela viveu 44 anos a mais do que se imaginava a mãe de Álvares de Azevedo viveu 84 anos por conseguinte morreu 44 anos após a morte do filho ela foi a responsável de colher seus versos e fazer as publicações sem a mãe talvez nós teríamos perdido toda a obra de Álvares de Azevedo era uma criança tinha 20 anos a fazer 21 escrevia e sua escrita ficava esparsa pela casa pelas gavetas a mãe foi responsável de unificar a sua obra última palavra de Álvares de Azevedo ao seu pai que tragédia que tragédia meu pai o segundo poeta que eu trouxe hoje é Junqueira Freire também criança moço jovem nasceu em Salvador Junqueira Freire em 1832 e morreu também em Salvador com 22 anos de idade em 1855 teve muitos problemas de saúde na infância aos 18 anos uma desilusão amorosa filou ingressar no seminário São Bento num convento São Bento para se ordenar Frei e de fato se consagrou como Frei Luiz de Santa Escolástica mais tarde abandona a batina abandona o crédito pediu então sua exclusão da vida monástica substituiu o retrato de Cristo que havia no quarto por um retrato de Voltaire o filósofo iluminista do século 18 a moléstia cardíaca o matou no dia 24 de junho de 1855 ironicamente ele foi enterrado com o hábito da orde de São Bento no cemitério do mosteiro naquele mesmo lugar que segundo ele fora tão infeliz bom poeta bom poeta romântico com todas as características do romantismo bom vamos ver um poema intitulado louco vamos ver a opinião que ele tem da loucura não não é louco o espírito somente é que quebrou-lhe um elo da matéria pensa melhor que vós pensa mais livre aproxima-se mais a essência etérea achou o pequeno cérebro que o tinha suas ideias não cabiam nele seu corpo é que lutou contra sua alma e nessa luta foi vencido aquele foi uma repulsão de dois contrários foi um duelo na verdade insano foi um choque de agentes poderosos foi o divino a combater o humano agora está mais livre algum atilho saltou-lhe do nó da inteligência quebrou-se o anel dessa prisão de carne entrou agora em sua própria essência agora é mais espírito que corpo agora é mais um ente lá de cima é mais é mais que um homem vão de barro é um anjo de Deus que Deus anima agora sim o espírito mais livre pode subir as regiões supernas pode ao descer anunciar aos homens as palavras de Deus também eternas e vós almas terrenas que a matéria ou sufocou ou reduziu a pouco não lhe entendeis por isso as frases santas e zombando ou chamais portanto um louco não não é louco o espírito somente é que quebrou-lhe um elo da matéria pensa melhor que vós pensa mais livre aproxima-se mais a essência etérea mais uma poesia de Junqueira Freire o inferno que ele intitulou desejo hora de delírio se além dos mundos esse inferno existe essa pátria de horrores onde habitam os tétricos tormentos as inefáveis dores se ali se sente o que jamais na vida o desespero inspira se o suplício maior que a mente finge a mente ali respira se é de compacta de infinita brasa o solo que se pisa se é fogo e fumo e sulfor os terrores tudo que ali se visa se ali se goza um gênio inaudito de sensações terríveis se ali se encontra esse real de dores na vida não possíveis se é verdade esses quadros imaginam as seitas dos cristãos se esses demônios anjos maus ou fúrias não são os erros vãos eu que tenho provado neste mundo as sensações possíveis que tenho ido da afeção mais terna às penas mais incríveis eu que tenho pisado o colo altivo de var e muita dor que tenho sempre das batalhas dela surgir do vencedor eu que tenho arrostado imensas mortes e que parece eterno eu quero de uma vez morrer para sempre entrar por fim no inferno eu quero ver se encontro ali no abismo um tormento invencível desses que achá-los na existência toda jamais será possível eu quero ver se encontro alguns suplícios que o coração me domem quero lhe ouvir essas palavras incógnitas chora por fim que és homem que lhe arrostar as dores dessa vida quase pareço eterno estou cansado de vencer o mundo quero vencer o inferno a minha pátria é a língua portuguesa o o o o o o